Com a panificadora Master Bread Mondial, você pode preparar diversas receitas de forma simples. São 19 programas pra você preparar a sua receita preferida com alguns simples toques no painel. É só acrescentar os ingredientes, encaixar a cuba, escolher a receita e pronto! O seu pão ficará do jeitinho que você gosta. E que tal poder acordar todos os dias com pão quentinho feito em casa? Com o timer de até 15 horas, você pode escolher a hora ideal para saborear seu pãozinho. Através do ajuste de tonalidade, você também escolhe a cor entre claro, médio ou escuro, conforme a sua preferência. O tamanho da receita pode ser ajustada conforme a sua vontade, menor pra você ou grande para toda a família. Hummm! E que tal um pão integral e nutritivo para manter a forma? Basta selecionar a programação correta e deixar o trabalho para a panificadora Master Bread Mondial. Sem glúten? Também tem! E em menos de 3 horas, você terá essa opção diferenciada feita dentro de casa. Vá além e use sua panificadora para preparar deliciosas geleias, iogurte, panetones, cookies e muito mais. Escolha a praticidade e simplicidade da nova panificadora Master Bread Mondial e descubra que ser saudável pode ser muito mais gostoso.